E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, tô naquela minha conta aqui, o invasor, e hoje nós vamos farmar galera, não vamos com tudo pra farmar ali na floresta nível 2, vamos na 2, porque a gente precisa de bastante madeira galera, e pedra, madeira e pedra, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês aí galera, então eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, é muito importante o like tá, e marcar aquele sininho, conto muito com o apoio de vocês tá, o YouTube não está notificando, então eu tô com uma programação bem organizada aqui no canal, que é 12 horas, 16 horas e 20 horas tá galera, então se o YouTube não notificar, corre aí você que tá fechadão com o tubarão, e vai no canal que vai ter vídeo tá, o grupo do nosso canal tá aí embaixo aí, o link na descrição, grupo do Facebook, Se quiser fazer parte, conto com o apoio de vocês lá, valeu galera, mas vamos lá, vamos apertar aqui nesse curandeiro aqui galera, vamos ver aqui ó, o que que ele tem aqui ó, peça não quero peça, é, experiência ganha, aumenta em 100% cara, leva ao seu limite, você ganha, ó, vamos ver, vamos ver, e aqui é o que? Aumenta em 5%, vamos nessa parada aqui, vamos botar um comer aqui, vamos ver qual vai ser, ó, aumentou aqui, nós temos uma hora aqui, e vamos ver se essa parada aqui funciona mesmo, tá galera, eu tô indo assim, beleza? Vamos lá farmar lá, tá, porque a gente precisa de farmar, mas tem umas caixas de ajuda ali, pra gente poder sapecar ali, bonito ali, e conseguir os itens maneiros na caixa de ajuda, tá galera? Beleza, aqui o evento aqui, 16 minutos pra acabar aquele evento lá, tem o vendedor ali, tem a caixa de ajuda, vou na caixa de ajuda, cara, vou botar um correio aqui rapidão, pra gente poder ficar como? É, insanidade total, e depois eu vou vir nessa floresta aqui, nível 2 aqui, tá galera? Galera, nós estamos com um porrente maneiro aqui, ó, é, não estamos com uma arma legal pra, aí vai na floresta 2 não, então mais que a gente consiga algo maneiro aqui na caixa de ajuda, aí a gente arrebenta lá 2, tá? Que a 2 tem muita madeira, e a gente pega tudo que tem direito lá, porque a gente precisa fazer a nossa fortaleza ali, e voltar a focar de novo aqui no last day, tá galera? Voltar a focar de novo aqui no last day aqui, beleza, cadê? Vamos no miudinho aqui, ó, já veio aqui um verdinho aqui, ó galera, ó, vai querer cuspir na gente, uma, duas, dá a voltinha nele aqui, ó, uma, duas, dá a voltinha nele aqui, ó, mais duas agora, é, o problema galera, é que a gente não tira muito sangue, né galera? Não tira muita vida, é, com essa porra dessa madeirinha aí, tá galera? Esse que é o grande problema da parada, então a gente tem que ficar esperto aí, pra poder, ó, pegamos um racha cuca aqui, beleza, show de bola, Vamos meter o pé aqui, ó, tem um gordão lá, vamos meter o pé pra floresta nível 2 lá, pra gente poder pegar tudo que tem direito lá, tá galera? Vamos que vamos, que aqui a gente é, moleque, é carne de pescoço mesmo, vamos que vamos Vamos, vamos equipar aqui galera, ó, vamos equipar logo com a racha cuca aqui, ó, esses itens aqui, ó, de repente eu nem levo, isso, isso, o fio tem uma quantidade legal, o cartão vou levar, tá galera? Pode ter certeza, vamos beber a água aqui, show de bola, vamos comer uma cenoura aqui, ó, beleza, não precisa comer cenoura, né, que a gente vai farmar a parada aqui E aqui tem bastante comida, né, esse que é o grande detalhe da parada, mas tá bom, tá bom, não tem problema não Vamos ver se a gente consegue pelo menos levar uma sementezinha lá pra gente plantar cenoura, né galera? Porque ajuda demais aí na alimentação aí do nosso personagem, tá? E vamos lá, vamos lá que chegamos aqui, ó galera, chegamos aqui, vamos coletando o que tem direito aqui Primeiro eu quero matar o zumbi daqui, tá galera? Primeiro eu quero matar o zumbi daqui, pega aí Vamos dar aquela volta olímpica, né galera? Todo mundo sabe, ó, tá vindo um zumbi verde ali, ó Que ele vai cuspir na gente, a gente vai arrancar o fico dele aí, ó, beleza, show Já explodimos ele, show, pega esse pano aqui, esse pano é legal Mas a nossa intenção é madeira, tá galera? Então eu vou deixar tudo pra trás pra poder pegar madeira Madeira e pedra, tá? Como aqui tá na floresta, a gente vai pegar mais madeira do que pedra, mas beleza, vamos lá Vamos lá, vamos atrair todo mundo aqui, ó Beleza, pega aí a fruta aí, depois a gente... Vamos pegar logo a... Ih, o inventário já tá lotado, pô, que isso, hein? Que isso? Vamos jogar alguma coisa fora aqui, vou jogar essa parada aqui fora aqui, galera Vou jogar essa parada fora e vamos lá, vamos pegar essas pedras aqui Que a gente já faz logo o nosso... Cadê? Aqui tem, ó, tem mais duas aqui A gente já faz a nossa picareta aqui, hein galera, já faz a nossa picareta aqui Beleza, show, vamos lá, vamos lá, volta olímpica aqui pra gente não dar mole ali pro escandango lá Que... Já viu, né galera? Já viu que... Daqui a pouco a gente tá subindo de nível de novo, né? Esse que é o grande detalhe aí E vamos que vamos, vamos que vamos Pega essas frutinhas aí Floresta nível 2 é mais de boa, né galera? E... Provavelmente... Uma volta só a gente dá aqui A gente não vai encontrar muito... Encontramos mais um lobo, né? Ah, verdinho, caraca, quase, hein galera? Quase que ele pega a gente aqui, quase Pega ele aí, ó Mais uma aí, show Afundamos ele, galera Beleza, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vou deixar essas paradas aqui, cara Vou deixar essas paradas aqui, pega as frutinhas aí Beleza, tirou um de vida só a nossa, cara Tirou um de vida a nossa aqui Tá bonito Já estamos com bastante pedra aqui, né? Quando chegar na outra ponta ali, galera Eu já vou começar a invadir, tá galera? Já vou começar a invadir Que eu vou começar a arrancar o Cucuruco pra cá Cucuruco pra lá E vamos que vamos, tá? Beleza, vamos começar a invadir aqui, ó Já veio aqui, ó Já veio o Candango aqui comigo, galera Beleza, show Caraca, embaixo doido, malandro Show Toma, parceiro Tinha que arrancar o Cucuruco dele aí Pra ele largar de ser babaca, mano Largar de ser babaca Beleza Vamos lá Vamos comer aqui, ó Show Era pra comer essas frutinhas aqui, ó Joga pra cá Vamos deletar isso aqui Beleza Vamos deletar isso aqui Tá maneiro Tá bonito aqui, ó Vou deletar essa tinta aqui também Essa textura horrível aqui Ninguém usa Beleza Por enquanto nós vamos ficar assim, tá galera? Por enquanto nós vamos ficar assim E já vamos sapecando logo assim Ah, ele viu a gente, cara Então, beleza Show Já veio outro verdinho ali, galera? Veio outro verdinho ali Ah, não Eu não vi Sapeca ele aí Na porrada Na porrada mesmo Porque a gente quer Insanidade mesmo Beleza Cartão A, galera Cartão A é cartão A, né? Mas apesar que a gente tá com Com essas paradas aí Do cartão A aí, galera Beleza Vamos lá Vamos pegar logo esses zumbis aqui, ó E vamos sapecar eles bonitos Aqui por trás Aqui, ó Tomara que não desperte os outros Que estejam um pouquinho distantes Beleza Despertou aquele outro ali Mas a gente sapeca ele rapidinho aí, ó Galera Funda ele no chão aí Ih, faz um estrago Moleque Sanguinário mesmo, galera Sanguinário Isso aqui já era Já vai de ralo também, ó Já era Subimos de nível Show Vamos pegando Tem aquele peruzinho ali, né? Um Dá um cauda Aquela parada ali, hein? Beleza Show Vamos pegar Vamos limpar tudo Que vem direito ali primeiro, tá? Galera Depois eu vou pegar Para armar tudo Todos os escachotes Beleza Show Ah, vem de cutelo Não, parceiro Vem de cutelo Não Cutelinho Não Apesar que a armadura dele É melhor, hein, galera A armadura dele é melhor Ó, ó Curti Essa armadura aqui A gente não pode deixar passar Tá, galera? Vamos comer esse frango aqui Esse pano aqui Essa corda Joga pra lá Cutelo Eu vou jogar aqui Tá, galera? Beleza Beleza Vamos comer aqui, ó Come Ficamos full Ó a roupa A roupa foi top, hein, galera A roupa foi top Topzera aí Bonito mesmo Esse aqui é o de 80, tá, galera? Esse aqui é o de 80 Beleza E pegamos certinho ali, tá, galera? Não dá pra pegar nada aqui Tem uns caixotes aqui Os caixotes eu vou abrir Depois que eu vou matar todo mundo Tá, galera? Beleza Afundamos aí Pô, a gente Esse Ah, é 45, tá É 45 que ele tira de dano Beleza Esse daí Cara, tem bastante caixote pra gente aí, galera Tem bastante caixote pra gente aí Beleza Show Uma só ali Já destrói o cachorro, né? O cachorro é lobo, sei lá Beleza Vamos lá, vamos lá Já era Partimos ele ali, galera Partimos ele ali A gente precisa Ih, aqui é o gordão, galera Aqui é o gordão Vamos ver quando ele tira Ah, tiramos 135 45 Já era Ele tirou 12 da gente, tá, galera? Lanterna Vamos comer a frutinha aqui, ó Beleza Ficamos full Ah, galera Ah, eu quero ver quanto de XP aqui, ó Não aparece ali, galera É porque parece que dobrou o XP, né? Isso Ah Vai vir com essa lancinha aí Não dá, né, parceiro? Aí não dá, né? Show 28 XP Foi isso que eu vi? 28 de XP Tá maneiro Vamos ver a bota dele Como é que tá a nossa bota? Ah Vai assim a calça Ih, tá no bagaço, galera Tá no bagaço Eu vou usar essas roupas aqui dele mesmo Eu acho que nós já matamos todo mundo Não matamos todo mundo? Não matamos porcaria nenhuma Tem mais ali, ó Tem mais ali que a gente vai abaixadinho aqui e sapecar eles Vamos abaixadinho aqui e sapecar eles Ah, aquele era de 80 Era pra mim ter ido primeiro nele Mas tá maneiro O cara já quebrou a arma, cara Esse aqui é quanto? 17 Esse aqui é 14 Vamos de cutelo, galera Vamos de cutelo Beleza? Acho que já matamos todo mundo, galera Vamos pegar esses baús que tem aqui, ó Pega as frutinhas aqui Vamos abrir o caixote aqui E eu vou deixar a parada aqui farmando de boa aqui, tá, galera? Vou deixar a parada aqui farmando de boa aqui Ó Pega tudo que tem direito aqui Pega a frutinha aqui Tá maneiro Aquela paradinha ali, ó Caxotinha aqui Vamos lá E depois vai no outro caixote lá E finaliza, né, galera? Deixa o farmando aqui direto Aqui de boa aqui Ó Não vou pegar essas paradas aqui, não, galera Essas paradas aqui eu não vou pegar, não Não tem corda Beleza? Vamos lá Cadê aqui? Outro caixote aqui, ó Esconde-dia esse caixote aqui, né? Aí vamos lá Vamos lá Cara, muito Cara, não vem nada no caixote, galera Não vem nada no caixote O que eu vou fazer aqui? Vamos deixar nesse caixote aqui, galera? Vamos deixar essas paradas aqui, ó Vamos deixar tudo ali, hein? Beleza Tudo ali Tudo ali Até a cenoura nós vamos deixar ali, beleza? Nós vamos jogar assim, galera Vamos jogar assim Vou deixar na automática aqui E vamos farmando tudo Pessoal, é o seguinte Eu tô com essa programação aí, galera Pra deixar o canal mais organizado Entendeu? Mais organizado com relação Às notificações Se você não receber notificação Essas paradas, tá? Então Essa é a estratégia do canal Às 12 horas Às 16 horas Às 20 horas E às vezes eu vou estar postando vídeo Como eu postei hoje É... Como hoje vai sair um vídeo Às 18 horas De Green Soul Beleza? Então hoje vai ser 12 16 18 e 20 Beleza? Final de semana eu vou tentar fazer nesse esquema aí E... Dia de semana Três vídeos só, tá? Nessa programação aí Então eu conto com o apoio de todo mundo aí Que vocês acompanham aí certinho O canal, beleza? Dá essa moral Que o Tubarão precisa demais Da ajuda de você, beleza? Então vamos lá Vamos botar aqui pra Machadinha Fazer a machadinha Agora vai fazer de boa aqui Os gráficos do jogo Tá impressionante Que o FII tá de parabéns, tá? Então a gente precisa Melhorar a nossa base, cara Eu sei que muita gente curte base Entendeu? Então nós estamos É... Atrás de recursos Pra construir a nossa fortaleza aqui Que é aquela estratégia Que eu passei pra vocês De 3x3, entendeu? Monta blocos É... Monta a sua base Em cima de 3x3 Tá, galera? Foca nisso daí Deixa full Aí pega e vai pra outro Pelo menos no nível 3 Vocês tem que focar, cara Pelo menos no nível 3, valeu? Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que tenham gostado Tamo junto, abração Fui